O dia a dia, o presidente, que está ouvindo todos os membros da sua empresa. Bom, senhor, está no ar, bom, senhor? Desta sexta-feira, o Brasil do Brasil 2013, é assim. Conhecemos os destaques do estado. O presidente do Asco Coria caiu na mesa. A partir desse, terá bom mesmo. Agora, o bom, o senhor, o que está no ar? E, às vezes, o curso passageiro se abriu em casa. E, às vezes, o curso passageiro se abriu em casa. E, às vezes, o curso passageiro se abriu em casa. Os passageiros foram ruins. O que está no ar? Agora, são seis horas e quinze minutos. E agora, 16 horas e 28 minutos, vamos encerrar o seu rio, aça acabou, o seu rio já estava ado, ele fala... Tchau.